Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida e hoje eu vou falar para vocês sobre mais um lançamento da JBL previsto ainda para este mês de setembro no cenário internacional, que é a novíssima Paribox 310. O maior objetivo desse vídeo será destacar algumas de suas principais características para que no final você possa tomar uma decisão realmente informada se vale a pena esperar por este novo dispositivo ou se o melhor vem a ser investir nos modelos mais antigos como a Paribox 100, ou a Paribox 300, que já encontra-se na praça há um tempo maior e que por consequência já custa um preço menos caro e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos ao canal Tecnovida. Por aqui você encontra conteúdos do gênero audiovisual, bem como fotografias, vídeos e como no caso de hoje, falar um pouco sobre música. Se você é novo por aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever não só aqui no canal, como também em nossa página aí do Instagram, para que você possa ficar sempre sintonizado aí nos diversos conteúdos do gênero tecnologia. E por falar em tecnologia, a JBL anunciou recentemente a sua novíssima até então misteriosa Paribox 310, aquela que deverá se tornar a sucessora natural da antiga Paribox 300, uma caixa já bem conhecida pelos brasileiros. E se você ainda não viu, aqui mesmo no canal, você encontra alguns vídeos falando a respeito deste dispositivo. Indo direto ao assunto que a JBL fez neste novo modelo a Paribox 310, foi atender não só as queixas dos youtubers mundo afora, quanto também as críticas deixadas por vocês enquanto consumidores, no que toca principalmente ao departamento de portabilidade da Paribox 300. Não apenas eu, mas todos aqueles que fizeram um vídeo sério a respeito da Paribox 300, não hesitaram em deixar as suas opiniões sobre as reais dificuldades que é se transportar uma caixa tão grande e pesada, o que vai de encontro ao que buscamos, quando pensamos em ter um dispositivo realmente portátil. Dessa forma, a nova Paribox nos chega com tamanho e peso bem semelhante à sua versão anterior, todavia, agora nos traz não apenas uma alça diferenciada, como também duas rosas que deverão transformar esta nova Paribox praticamente em uma mala de viagem. Obviamente que este novo sistema não deverá funcionar tão bem em todos os tipos de ambiente, mas é inegável que este novo sistema deverá representar uma ajuda bem interessante no que toca a portabilidade, principalmente em ambientes urbanos. Outra característica que deverá colaborar com a ideia de portabilidade é que a nova Paribox 310 vem agora com a certificação IPX4, aquela que confere certa resistência tanto à poeira quanto a respingos de água, certificação esta que não existia na antiga Paribox 300, mas que se mostra-se fundamental quando a ideia é sair de casa levando este tipo de equipamento. Falando agora sobre os extras que acompanham este novo dispositivo, mudanças bem sutis podem ser citadas neste departamento. A sua entrada USB continua a ter a capacidade de ler pendrives ou cartões de memória. Entradas e saídas de áudio agora são do tipo P2 e não mais do tipo RCA. Ainda a entrada P10 para acoplarmos tanto instrumentos musicais quanto também microfones. Vale citar aqui que na Paribox 310 a JBL não envia microfones como brindes, ficando esta como sendo apenas um luxo para aqueles que adquirirem a sua irmã menor, a Paribox On The Go. Seus LEDs continuam a fazer a festa sempre vibrando ali no ritmo da música e os botões de controle desta caixa agora são todos retroiluminados. Destaque também para um maior controle de equalização, onde agora podemos ter um pouco mais de autonomia ao lidarmos com frequências graves, médias e agudas. Além disso, seu sistema de wireless permite com que você possa acoplar até duas Paribox desse tipo sem a necessidade de utilizarmos qualquer tipo de cabos. Bem na parte inferior deste equipamento, agora existem furos para que você possa estar instalando alguns tripés e mantendo essas caixas de forma suspensa. Vale lembrar de que esses tripés não acompanham o equipamento, sendo necessário fazer a sua aquisição à parte. No que toca a autonomia, a JBL parece ter dado a 310 a mesma bateria existente na sua versão anterior, prometendo chegar até às 18 horas de uso longe das tomadas. Sobre a construção interna deste novo dispositivo, temos agora não três, mas dois tweeters de 2.5 polegadas, dois woofers ou alto-falantes contendo 6.5 polegadas de diâmetros e um duto para saída de ar em sua parte traseira. Impulsionando toda esta tecnologia acústica, a JBL eleva para 240 watts RMS, esperando assim atender àqueles ouvidos mais sedentos por volumes de sonorização e, claro, atender também à maior demanda desta caixa, que seria a de comandar os embalos de sábado à noite e diversos outros tipos de festas mundo afora. Como considerações finais e consciente de que ainda é cedo demais para cravar aqui opiniões, eu deixo a vocês apenas um pouquinho daquilo que eu penso e, na minha opinião, esta caixa não deverá apresentar uma sonorização muito diferente da sua versão anterior, a Paribox 300. E digo isso me baseando principalmente no preço de lançamento da Paribox 310, que deverá ser de 499 euros no cenário internacional, o que nos deixa a dica de que a JBL não pode caprichar demais nesta caixa em termos de sonorização, pois isto mataria literalmente o mercado da sua top de linha, a Paribox 1000, já vendida há algum tempo em todo o mundo por praticamente o dobro deste valor. É isso aí pessoal, mas essas foram tão somente as minhas ideias a respeito deste novo dispositivo da JBL e agora eu gostaria de saber de vocês. Você admira equipamentos deste porte? Tem intenções de investir algumas fichas para ter a Paribox 310? ou você prefere adquirir modelos mais antigos como a Paribox 300 ou a Paribox 100? Eu vou chegando novamente nos limites deste vídeo, aguardo todos vocês na próxima oportunidade, aquele forte abraço a todos, tchau, tchau!